Está no ar mais um programa para inspirar você. Histórias de superação, conquistas, lutas, desafios. Tudo isso você encontrar aqui, no Educação. Hoje eu vou conversar com a presidente da Comissão de Saneamento Ambiental e vice-presidente da Comissão de Segurança Alimentar da Alérgica, deputada Lucinha. Muito bem-vindo ao programa, deputada. Tranquilo, também estou muito feliz de estar participando com você nesse momento. Vamos conversar um pouquinho sobre o seu lado humano, sobre as lições de vida que você aprendeu. Esse programa é uma delícia e eu quero ir lá para o comecinho. Eu sempre gosto disso, de falar um pouco da infância. Como é que foi a sua infância? Quais os principais valores que foram transmitidos para você? Olha, a minha infância, graças a Deus, foi uma infância maravilhosa. Uma infância na nossa região da Zona Oeste, a chamada Zona Oeste da Sala do Janeiro, aquela mais pobre, a raiz. A Zona Oeste de Santa Cruz, Campo Grande, Uaíba, Cosmo. A região da cidade do Rio de Janeiro, onde nós fomos criados, ali na plantação de Laranjal, tomando o leite fresquinho da vaca, ainda comprando ovos de galinha de quintal, vivenciando o dia a dia, uma juventude que naquela época me inspirava muito, que ensinava a todos nós as nossas brincadeiras de rua, que hoje quase praticamente ninguém convive. Então, eu tive uma infância muito... Livre, né? Uma vida livre. Livre, livre. Livre, nos Laranjais, comendo goiaba, pegando jaca do vizinho. Quando eu surria, ia para a chaca do vizinho para poder pegar rã, caçar rã. Foi uma infância muito difícil, com muitas brincadeiras, né? Onde não tinha telefone celular, acho que a gente brincava entre si, dentro do próprio bairro. Os principais valores que você recebeu em casa, na escola, com familiares, que você traz até hoje com você? Olha, eu nasci na década de 60, é um marco, né? Eu nasci em 1960, professora, tem um ano. Então, na minha época, eram seis anos de primário, hoje não existe mais isso. Tinha um ano de admissão e quatro de ginásio aula. Então, a criação que eu tive lá atrás, da escola pública, que era muito importante na nossa vida, porque era uma alegria muito grande para a escola, né? Primeiro, para ter conhecimento, do aprendizado. Eu costumo dizer muito isso. Na escola, nós temos que aprender pelo conhecimento, né? O conhecimento vem na escola. Educação, querida, vem de papai e de mamãe. Eles que educaram. Bom dia, boa tarde. Ajudar um idoso. Rezar. Estar sempre à disposição de ajudar as pessoas que mais precisam. Então, acho que a educação que eu tive da moda da antiga, dos meus pais, era aquela educação mais correta. Aquela que, quando você tem o mérito, você tinha um agrado. Agora, quando você não tinha a mérito, você trabalhava de castigo mesmo. Era só tirar a nota baixa na escola, que o castigo vinha. Mas são coisas importantes que vêm lá de trás e me tornaram ser a pessoa que eu sou hoje. Pela integridade e pela educação correta dos meus pais. Como é que foi ser ali a quinta filha de seis irmãos? Como é que foi essa divisão aí? Como é que era a divisão de atenção, de carinho na sua casa? Olha, para você ter uma ideia, eu era a quinta de seis. Então, quando chegava na minha vez, eu tinha que entender que tinha quatro ainda, tinha cinco ainda acima de mim, quatro acima de mim, que eu tinha que bater a continência. Mas era o mais velho, tinha que obedecer. Tinha que obedecer o irmão mais velho, tinha que obedecer o pai, a mãe, a avó e a avó. Foi uma criação muito importante, porque, como foi uma escadinha, naquela época a mamãe não tinha muita possibilidade, não tinha acesso. E aí as mães antigamente tinham seis, oito, dez filhos. Lá na minha região da Zona Oeste é muito comum. Na minha geração, ter oito irmãos, seis irmãos, era muito normal isso. Então, como eu fui a quinta, eu sempre ficava com a rebarba, não é isso? Porque não é a caçula, nem é a primogênita. Então, geralmente, caçula e primogênita, o temporão, estão nas pontas. Acho que, geralmente, o pessoal diz que recebe mais atenção. Não sei, porque não foi o meu caso. No meu caso, a minha mãe dava atenção a todos os filhos, entendeu? Nós eram numa escadinha. Escadinha fez com que todos nós convivéssemos muito no dia a dia. Todo mundo dormia no mesmo quarto, não tinha quarto de João, Pedro e Manel. Era o mesmo quarto dos filhos, o quarto dos pais, o quarto da minha vovó. E nós vivíamos muito bem com isso. Era uma realidade... Eu queria perguntar quais as frustrações, quais os conflitos, como que você convivia com isso? Porque era um lugar pequeno para muitas pessoas. Sim, mas nós ficávamos em casa praticamente só para dormir, não é, filha? Nós ficávamos o tempo todo dentro do bairro, brincando, brincadeira de rua. A gente já adorava isso para poder pegar laranja, para poder... A sua figura de referência, Lucinha, dessa fase da sua vida, qual é e por quê? A minha figura de referência é meu pai, não é? Meu pai, meus pais, mas meu pai foi uma figura de referência para mim e para os meus irmãos também, todos eles. até porque o ensinamento que ele nos deu deu a oportunidade de eu chegar onde eu cheguei e os outros também, não é? Todos nós tivemos aí uma educação, não digo rígida, não é? Mas é aquela educação que eu passei depois com meus filhos, não é? Tem que ter disciplina, não é? Não pode ser uma educação... É, liberar o demais. Agora, em termos de lição de vida, qual você acha que foi a lição de vida, assim, que você lembre agora, mais marcante, que seu pai transmitiu para você, sendo ele a referência, uma referência? Foi quando eu fiz meus 15 anos, que ele perguntou para mim, você... Eu não tenho condição de fazer festa de 15 anos para você. O que você quer fazer nesse dia? Você quer com seu pai distribuir brinquedo para as crianças aqui pertinho, na favelinha do Manguerau? Ou você quer uma bicicleta? Eu falei, não, pai, eu quero com o senhor entregar brinquedo lá na favelinha do Manguerau. até porque eu faço aniversário dia 25 de setembro, dois dias antes de casa do Damião. Então, eu fui com meu pai entregar brinquedo para as crianças e vi a realidade que era diferente da minha. A minha era maravilhosa, se fosse levar em conta as comunidades da periferia, mais pobres, né? Das necessidades que as pessoas passavam. Então, eu tenho isso como norte, entendeu? Porque eu vivi... Por que você tomou essa decisão? Por que você fez essa escolha? Por que você acha que você fez essa escolha? Uma menina de 15 anos, né? Aí, de repente, não sei, paquerando com um monte de amigas e resolve fazer um trabalho tão importante, de uma maturidade já aos 15 anos, fazer essa escolha. O que você acha que mobilizou essa escolha? Olha, eu vejo porque tanto a minha mãe, né? Como a minha tia também, elas participavam da Igreja Católica, né? Então, tinha a catequese, tinha as quermesses, as festinhas na Igreja. A gente sempre via, separando os brinquedos que a gente recebia no Natal, no ano seguinte, minha mãe levava para a Igreja para doar para os mais pobres, para aquelas crianças que tinham menos possibilidade de ganhar brinquedo. Eu, ali, no dia a dia, esse simbolismo para mim foi ter a oportunidade de estar junto com o meu pai, né? Dando brinquedo para as crianças. E o brinquedo, sabe de onde? Baratinho, do Mercadão de Madureira. Nós levamos lá 200 brinquedos e entregamos para as crianças. Mas é um gesto. E quanto criança não cria mesmo? Minha avó dizia, minha avó nasceu em 1921, ela tem 100 anos. Ela dizia, minha boneca era um pano amarrado. Ela tinha a cabeça e o resto do pano era o corpo. E para ela era uma boneca, entendeu? Então, assim, também tinha esse lado do gesto e da... Poderia não ser, não era a bicicleta da estrela, mas era o que vocês podiam fazer e com certeza isso fez muita diferença. Nossa! Qualquer atitude que a gente faça. A diferença é muito grande, realmente. Eu tenho toda a vivência da minha vida e vejo que o que eu faço hoje, o que eu tento fazer através da minha vida no parlamento, ela não chega às minhas expectativas, mas eu tento desistir. É importante que eu não desisto. Agora, realmente é verdade. Quando você faz 15 anos, você diz, ah, vou querer um vestido de 15 anos. Minha profissão, olha, eu não tenho dinheiro para fazer fechinha de 15 anos. Mas não tem. Para você ir com o papai lá, no mangueirão da brinquedos para as crianças, compra os brinquedos, vamos dar lá. E eu me senti super realizada com isso. Muito realizada. É, porque você podia falar, não, vou para o encontro com os meus amigos, então a gente vai para uma lanchonete, sei lá, na época que a gente pode ir para a praça, mas você fez uma opção. E aí, Lucinha, você sustenta bandeiras muito importantes e muito difíceis, né? Saúde, segurança alimentar. E isso, claro, que exige uma postura, muitas vezes mais dura, mais firme, em prol daquilo que se busca e do que se quer conquistar, da luta pelas suas ideias, pelos seus argumentos. Você sempre foi assim? E aí, por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque eu quero saber, você brigava na escola, como é que você era em relação aos professores, quando você se sentia injustiçada, ou com o colega? Como é que era a Lucinha criança na escola? Eu era muito apimentada, né? Eu era muito apimentada, muito levada. Eu ficava, na nossa época, eu ficava de cachorro, olhando para a porta, para a parede, né? Nossa! Vai ficar olhando para a parede, 15 minutos. Eu era muito levada, né? Coisas de criança, realmente, muito levada. Mas, eu acho que tudo que eu vivenciei na escola foi importante. E como você retrata essa questão das dificuldades que a gente encontra, nós temos que aprender a superar as dificuldades, entendeu? Superar. E eu vejo que eu tive muitas dificuldades que eu tive na minha infância. Acho que a escola teve um papel fundamental, ainda mais a escola pública naquela época. Era uma escola pública que realmente tinha ensinamento, conteúdo, né? Naquilo que nós aprendimos, né? na escola. Mas veja que tudo que eu passei, eu tirei de letra. Eu não tenho trauma nenhum. Pelo contrário. Quando, às vezes, alguém fala assim, ah, Lucinha, você apanhou muito quando eu era pequena. Ah, apanhei. Eu apanhava de vara de goiaba. Ela enverga, mas não quebra. A mãe batia na gente. Eu amei minha mãe a vida toda, meus pais também. Ficaram na minha casa até os últimos dias. Eu acho que nós temos que entender que hoje é criação diferente. Ninguém quer bater em criança. Mas naquela época, que imagina, seis filhos, uma escadinha. Minha mãe para tomar conta. Outro tempo. Outro tempo. A gente vem crescendo muito, tendo uma consciência muito grande. Como mulheres também, você sabe disso. Coisas que eu não sei se aconteceu com você, mas com muitas mulheres que a gente sabe que a gente não se dava conta de que aquilo era um abuso, de que aquilo, né, era ruim para a gente. Quanto que a gente não tem de consciência hoje? Por isso que a gente ouvia se bobeá-lo, assim, há três, quatro anos e que hoje não dá mais para falar. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Era o modo operante de educar naquele momento que funcionou para você e que não te trouxe traumas. Isso é muito legal. Isso é muito importante. E eu queria saber, quando você encontra uma... Eu queria que você contasse para mim o que você, né, o momento que você se sentia à vontade para contar, para ensinar para o pessoal que está ouvindo a gente. qual foi o momento mais difícil da sua vida, um dos momentos, o que você quiser falar. E como você saiu desse momento? Como você superou esse momento? Bem, primeiro eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que na vida, como meu pai dizia, existem momentos bons, né? E também tem os ruins. Meu pai dizia, olha, é importante que tanto o bom quanto o ruim acaba, né? Se alterna. então a gente tem que tentar passar por todos esses desafios. E aí eu posso dizer para você com muita clareza que eu vejo que as dificuldades que eu passei teve muitos desafios, muitos desafios. Você imagina eu com 10 anos de idade, 11 anos de idade, vendo a minha mãe desesperada, preocupada, o que vai ter hoje para fazer de comida, né? Qual é a real situação da população hoje? Existe muita diferença em relação a isso? Não, é muito parecido. Era muita dificuldade. Então, eu vejo que eu tirei como ensinamento na minha vida, no dia a dia, o maior desafio foi lutar contra o lixão de paciência, que para você, às vezes, não tem nem conhecimento. O lixão de Gramacho ficava em português dos duques de Caxias. Eu era vereadora, né? Duques de Caxias. E aí, tiveram uma linda ideia de acabar com o lixão de Gramacho, em Caxias, porque estava riscado a derramar todo o lixo que tinha para mais de 15 mil toneladas acumulado para a Baía de Guanabara. Tiveram a feliz ideia de colocar em paciência na minha região, uma área altamente povoada, onde a população já bebia água de poço, então tem uma parcela que bebe, e não tirar o lixão de Gramacho e botar para a paciência. Então, foi um desafio muito grande. Eu fui ameaçada de morte. Eu andei de carro com segurança, carro blindado, isso lá atrás, enfim, 2005 ou 2006. Lucina, eu preciso te interromper só para te fazer uma pergunta. Porque eu, como jornalista, a gente sabe, jornalista também sofre ameaças, enfim. Como é que é para você isso? Porque é aquela coisa da máscara no avião, que as pessoas falam muito desse exemplo, né? Bota a máscara primeiro em você para depois botar na criança para você poder salvar a criança. E aí você recebe uma ameaça, mas você tem um propósito, você acredita em alguma coisa. Como é que você deita a cabeça no travesseiro? Como é que você lida com isso? Porque a gente sabe que a gente é humano. Outro dia eu estava dando uma entrevista e eu falei, gente, jornalista sente medo sim quando tem tiroteio em comunidade. A diferença é de que a gente vai, a gente supera esse medo e a gente vai porque a gente escolheu uma profissão que engloba isso também. Então, como você entra em casa, como você deita a cabeça no travesseiro? O que te faz continuar e não falar, caramba, eu vou deixar as pessoas que eu amo, eu vou deixar de viver? primeiro que, mais uma vez eu repito, esse foi o momento mais difícil, porque a gente tinha que andar com segurança, meus filhos eram gente, eu coloquei para a casa da minha irmã, eu andava com segurança, na época, carro blindado, parecia até uma carroça enterrada, quase mandado, tão pesado que era, e foi um momento muito difícil realmente aquela época, porque ao longe dos filhos da gente é muito difícil passar por aquele momento mas eu tive êxito, quer dizer, nós que moramos na Zona Oeste raiz, nós conseguimos ganhar, nós conseguimos impedir esse lixão de paciência, então, se hoje o barro de paciência tem investimento, tem qualidade de vida, está melhorando, é porque o lixão não foi para lá, porque se fosse ia se tornar um gramacho, você conhece gramacho, não sei se já viu, não, não, é uma das coisas que eu acho que você falou disso, eu acho que todo todo cidadão teria que passar por um aterro sanitário, conhecer um lixão, porque as pessoas acham, e tem também a parte da sociedade, é tudo, nós estamos num todo, e assim, cuidado na hora de separar, eu digo isso porque em casa eu tive que educar durante algum tempo, as pessoas, olha, isso aqui é só para recicláveis, porque o lixo, uma vez eu ouvi isso, o lixo sobe da nossa vista, dá a impressão que ele, pum, desapareceu, mas ele não desapareceu, ele foi para algum lugar, então, nesse sentido, e colocar uma situação dessa numa área cheia de gente, é doença, gente, só quem conheceu um lixão sabe que aquilo é um cheiro que entra na alma, um negócio que entra na nossa alma que você nunca mais esquece, né, e eu queria te perguntar o seguinte, se você encontrasse contigo agora, na viagem no tempo, com 18 anos de idade, qual o conselho que você citaria ou o que você diria para você? Com 18 anos de idade? É. Fica no caminho certo, não lutando, defendendo a população, ninguém, eu tenho esse entendimento, ninguém vem nesse mundo de passagem, nós vemos aqui, temos um propósito, nosso propósito é semear o bem com o nosso semelhante, e eu tento fazer isso a todo momento, tentar ajudar o semelhante, a população, a minha região, a prosperar, ter desenvolvimento econômico, a ter atrativo para melhorar a questão da empregabilidade, então eu luto por uma parcela da população significativa da Zona Oeste, que é a Zona Oeste, a Zona Oeste Raiz, que anda de trem, para a Supervia, que nunca funciona, que não tem acessibilidade, que tem que subir as escadas, as estojinhas para subir, para poder passar na roleta e descer novamente até a plataforma para pegar um trem, e a distância entre a plataforma e a composição é mais de 45 centímetros, então às vezes tem pessoas que caem, então é uma dificuldade muito grande, então eu com 18 anos ia dizer, segue em frente, isso está certo, tem que lutar pelo aquilo que você acredita, ajudar o próximo, já que a criação dos meus pais foi essa, e é isso que eu faço. Algum aprendimento? Você diria para ela não fazer alguma coisa, para você, não fazer alguma coisa? Eu diria uma coisa para mim não fazer, uma só, deixar de ir para a praia. Você deixou muito e deixa muito de ir para a praia? Eu gosto de ir para a praia, mas quase nunca posso, porque eu estou sempre na minha atividade, no meu dia a dia, eu sou uma parlamentar diferente da grande parcela aqui do parlamento, porque a minha atuação é muito direta com a população, eu ando de trem, ando de metrô, você está entendendo? Eu ando as comunidades, eu vou para a periferia, falta água, Lucinha, aí o posto de saúde não tem mestre, chama a Lucinha, é a brincadeira que o pessoal fala, 2 real, notinha de 2 real, chama a Lucinha que talvez a Lucinha resolva. Mas eu fico muito feliz nessa entrevista de baixo papo de mostrar que o meu lado como humano foi um lado importante, porque eu aprendi com meus pais, a minha criação, eu tentei dar para os meus dois filhos, eu tenho dois filhos, advogado, vereador, e o outro é advogado e publicitário. E todos os dois tiveram a convivência comigo na minha vida, no dia a dia. Então, acho que... Você fez questão de passar os mesmos valores para eles? ...atividade deles nem o objetivo deles. O mais novo, que é o Júnior, ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro, que já está no terceiro mandato dele. Ele é jovem, 39 anos. O outro mais velho não gosta muito de política, tem que se respeitar a todos os lados. Mas eu acho que, vivencendo o dia a dia da minha atividade, eu acho que eles viram de perto a importância do papel da mulher no parlamento. É uma mulher que luta pelos interesses daqueles menos favorecidos, que é fácil você lutar para aqueles que são bem, aquela casta, é fácil você lutar. Para aquele cara que mora em Ipanema, com a Pacabana, ali, é fácil. Tem infraestrutura, tem transporte, tem saúde, as pessoas ganham bem, tem uma qualidade de vida, pagam um plano de saúde, escola particular para o filho. O difícil é você trabalhar, lutar para aqueles lá da ponta que têm a situação mais vulnerabilidade, com falta de emprego, que depende da escola pública, que depende da saúde pública também. Então, você tem que lutar. E a alienação ainda é muito grande, né, Lucinha? Porque, assim, tem anos, isso tem 20 anos, mas, enfim, é recente. Uma pessoa que trabalhou comigo, uma pessoa, enfim, que teve oportunidades, né, nível superior, enfim, formada, nunca tinha passado do túnel velho para lá. Nunca tinha. e aí começou a trabalhar na rua e começou a descobrir o que é vida. Então, como isso também é prejudicial, acho que é prejudicial para todo mundo. Eu queria que você me falasse uma frase que você ouviu e que você marcou, você, você carrega, você lembra dessa frase até hoje? Olha, não tem uma frase específica, né? Tem algumas frases. Uma delas era o que a minha mãe falava, né? Dizia assim, para todos os meus irmãos sentados na hora da janta, na nossa época a gente sentava com os pais para jantar, né? Não tinha cada um com prato, um quarto, nem uma televisão individual. Era a televisão coletiva para todo mundo na sala. E a minha mãe dizia sempre isso, é melhor a verdade dura do que a mentira doce. Então, não minta, meus filhos, porque a mentira tem perna curta. Então, essa é uma das frases emblemáticas. uma outra frase que me marcou muito foi de Darcy Ribeiro. Eu tive a oportunidade de... Ele falava assim, o Magrelo, o Cinha, preste atenção. Se a gente não colocar essa garotada aí, dessas comunidades que você está me trazendo aqui, não colocar para estudar o dia inteiro, nós teremos oportunidade de comer, tomar banho, ter aprendizado, conviver em harmonia. Se nós não salvarmos essa geração, elas vão deixar de existir daqui a 20, 30 anos. Elas não vão ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com a possibilidade de ter um emprego decente, não vão ter acesso à universidade. Então, o Bisola dizia muito isso. Isso eu guardo para mim. Ele dizia, essa geração, se não for ficar no CEP o dia inteiro, para poder ter todo um parato da educação transformadora, elas vão queimar, elas vão deixar de existir. e foi isso que aconteceu. Deixaram de existir. Educação é uma coisa maravilhosa, é uma possibilidade de avanço da gente, o que está ao redor da gente, de realização, realmente algo que... O que você acha? E aí falando, porque educação vem desde uma atitude que você tem com uma pessoa na rua, a escola, a casa, ela está em todos os lugares, porque é transmissão de conhecimento o tempo inteiro. O que você acha na nossa sociedade, o que você acha que é uma atitude de ser mal educada? Para você virar e pensar assim, aquela fulana, aquele fulano, enfim, é mal educado ou mal educada. Qual é o seu parâmetro? O meu parâmetro é uma pessoa que não respeita o próximo. Isso para mim é ser mal educado. A gente tem que aprender a respeitar uns aos outros. a educação moderna nos ensina isso. Agora, se tem uma coisa que me deixa muito triste da vida, é quando a pessoa avança o sinal, atropela uma criança e vai embora. Nossa! A gente me deixa irritada. Ela atropela e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Isso é muito comum acontecer, ainda nos dias de hoje acontece muito. Na minha região da cidade, até um fato interessante. Mas também falta de educação, que eu ia te fazer até essa pergunta. Eu ia te falar o que você acha que é um sujeito mal educado e qual é a falta de educação que não tem perdão, não tem desculpa. Então, acho até que você já respondeu essa pergunta que isso não tem desculpa. Você atropelar uma criança, qualquer pessoa, um animal que você atropele, sabe? Você não parar ali para, sei lá, prestar um socorro, enfim. É, para mim, é mais do que falta de educação, né? É uma falta, assim, de tudo, de humanização, de tudo. Qual é o valor que você acha na sua educação ou que você aprendeu lá na infância, na adolescência e na juventude que fizeram, vamos dizer assim, asfaltaram essa estrada para que você pudesse seguir por ela, mesmo que com os desafios, como você já falou, ameaça de morte. o que você acha que asfaltou, sedimentou essa estrada, edificou essa estrada para você? Algum valor? É, primeiro são os valores, eu digo que são os valores mais sinceros, os valores que meus pais me ensinaram. E isso eu carrego para a minha vida toda. Vale certo significa de tudo aquilo que eu passei na minha vida, eu consegui superar todos os obstáculos e consegui apontar para um caminho que me desse oportunidade de poder ajudar o próximo, ao mesmo tempo, sustentar a minha família e ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Qual é isso? Essa é a questão mesmo da formação, é do caráter. Eu não tive oportunidade... Englobam muitos valores, né, Lucinha? Englobam muitos valores. Para você, diante disso tudo, qual é o sentido da vida? Ah, o sentido da vida é muito simples. é você viver bem consigo mesmo, em harmonia. Se você puder fazer o bem ao próximo, faça, tá certo? Nunca desejar mal a ninguém e seguir a sua trajetória assim pensando que você vem nesse mundo aqui não só de passagem, você vem aqui para ajudar o próximo. Esse é o papel que eu entendo, né, do ser humano, do ser humano. Se todos nós praticarmos isso, de ajudar o próximo, de estar no dia a dia ali, tentando nos superar, eu acho que o mundo seria bem melhor do que é hoje, né? Nossa, Lucinha, a gente está no final da nossa entrevista. Eu queria te perguntar tantas coisas. Quanto é? Eu quero te agradecer muito, mas é porque o nosso tempo está estourado. Eu queria que você deixasse, diante de tudo que você passou, eu queria te perguntar ainda várias coisas. Um exemplo, o que é a felicidade? O que é ser feliz? São coisas que a gente tem pensado muito, a gente está vivendo momentos muito difíceis, mas aí você pode responder junto com essa última pergunta, na verdade, é um pedido que eu vou te fazer, você deixar uma mensagem para quem está assistindo, porque a nossa proposta realmente é inspirar pessoas, a gente vive as nossas lutas, isso independentemente de momento histórico, mas a gente está num momento histórico muito difícil, né? A gente tem uma pandemia aí, pessoas morrendo, enfim. Qual o recado que você deixa para as pessoas de lição de vida para inspirá-las a superar todos os momentos ruins? É dizer que todos nós temos que passar o nosso tempo, em todo momento da nossa vida, tentando buscar a felicidade. A felicidade nada mais é do que você se sentir bem com a sua família, com os seus familiares e tentando semear o bem para as pessoas. Quando a gente fala da felicidade, para mim é uma felicidade imensa quando eu vi que as pessoas começaram a ser vacinadas, que alegria, que a vacina a salva. Então eu fiquei muito feliz com isso, então a felicidade são os pequenos momentos que nós passamos, estando sempre ao lado das pessoas que nós amamos. E eu gosto muito de enfatizar que a minha vida não foi fácil, a minha vida foi difícil, mas em nenhum momento eu desisti, porque a gente tem que persistir, a gente não pode abandonar os nossos sonhos. Todas as dificuldades que eu passei, tive lá atrás, me deram oportunidade de superá-los, me deram oportunidade de seguir em frente e tentar, daqui para frente, cada vez mais, melhorar não só a Lucinha como pessoa, mas a Lucinha no sentido de ajudar cada vez mais aquelas pessoas que têm mais dificuldades. Como eu sempre digo, é fácil ajudar quem está bem, é difícil ajudar quem está no perrengue, quem está na dificuldade, quem está desempregado, quem está passando fome, quem está cozinhando no fogão de lenha, que fica esperando a esmola do governo repassar os 400 reais, que isso não dá dignidade a ninguém, porque aquele dinheiro um dia vai acabar. E qual é a qualificação que o povo brasileiro tem? Qual é a renda per capita do povo brasileiro? Eu acho que não está certo que a população passar as dificuldades que está passando num país tão rico como o nosso. nosso país é um país fundamental. Tem tanta plantação de soja, tanta plantação de milho, tanta plantação de fecal, e o povo está passando a míngua. As pessoas estão morando na rua. Isso tudo é muito triste. Então, eu penso dessa forma. Eu tenho que tentar ajudar a mudar esta realidade. Sinto muito a falta. E é esse mercado que você deixa para a gente. Se todo mundo pensar dessa forma, se a gente pensar no próximo, no coletivo, no bem-estar das pessoas, claro que todos nós vamos estar bem também. Eu acho que é essa consciência que a gente está caminhando, que a gente está batalhando, e com certeza a gente vai cada vez mais melhorar. Porque eu acredito muito nisso, sabe, Lucinha? Eu não sou uma pessoa pessimista, não. Claro que eu enxergo os problemas, mas não dá para ficar ou vida ou azar, ou só revolta, não sei o que, porque a gente perde energia com isso e para de se preocupar com as coisas que a gente realmente tem que lutar e tem que resolver numa postura mais adulta, é uma postura mais equilibrada. Eu agradeço muito a entrevista, foram muitas lições de vida, foi um prazer conhecer esse outro lado seu, esse lado humano. Então volte sempre para contar suas histórias, porque eu tenho certeza que elas me inspiraram demais, imagina quem está assistindo. Eu irei voltar sem dúvida nenhuma bater esse bate-papo, bater esse bate-papo com você e lembrar um pouco não só da minha infância, como também da minha adolescência e os perrengues que a gente passa nessa vida, não é isso? Ô, adolescência é uma coisa muito importante da gente falar aqui, é um momento delicado. Lucinha, muito obrigada para você que está em casa, obrigadíssimo por você estar com a gente até agora. Segunda-feira que vem tem muito mais histórias inspiradoras para você. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá! e aí E aí Legenda Adriana Zanotto